Ó, vou chacoalhar bem pra dar sorte pra ti. Pegar uma bem boa. Eu só peguei uma boa primeira, foi ótimo. Eu peguei a primeira. Eu lembro. Ai, não vou aguentar, não vou aguentar. Se der uma borrinha, não vai dar. Saiu uma verde limão e uma amarela. Ai, não, 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 não. A verde com bolinhas ou é pera suculenta ou é meleca? É verde limão. Eu quero a outra. Essa aqui, quer ovo podre ou é queijo podre? Ovo podre ou queijo podre, tu quer essa? Experimenta se for meleca. E se não for? Se for meleca, eu quero ver tu comer em terça. Vai, eu quero ver. Então vai, um, dois, três e valeu. Oi pessoal, tudo bom? E aí galera? Hoje a gente veio aqui experimentar as bonitas balas Jelly Bellies nojentas. Essas balas eu recebi da minha amiga Bruna. Obrigada Bruna. E tive que traduzir pro português aqui, ó, os sabores. Porque, claro, não tem inglês, então... Eu vou ler tudo aqui, nesse papel horrível, quais são os sabores. E funciona assim pra quem não sabe. Vai ter uma bala boa e outra bala horrível. Hum, tô com medo. Vai. E quando eu falo horrível, é tipo peixe podre, ovo estragado, e por aí vai, vômito. Tá, e por falar em horrível, vômito, tá aqui do ladinho já, né, a gente vai deixar aqui reservado caso haja uma necessidade. É, tá, antes de começar o vídeo, o Edgar já chegou arregando ali no quarto, falando assim, não, não, mas não precisa engolir, né, precisa engolir, precisa engolir, qual é a graça de fazer isso aqui e cuspir. Só que o sabor não tem essa de... não é... não tem essa de fraco. Tá, mas se for muito ruim... Tem que engolir, se for muito ruim, tu é fraco. Não dá. Não dá. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar, porque um vai ganhar, porque eu tenho certeza que algum vai poder. Olha, se eu pegar peixe podre... Vai. Ah, esqueci da aguinha, né? É bom água? É, né? Não, não, vamos ter mais de ver, vamos lá, vai. Então, vamos lá. Vamos ver. Como é que ela abre? Puxa? Eu acho. Acho que puxa, né? Vai. Puxa. Ah, estragou. Não, brincadeira. Agora aperta, né? Era para ler pelo menos uma maluquacia. Que mamão está tudo em inglês, não? Que mamão está tudo em inglês, não? Acho que tem que abrir. Será? De qualquer maneira, eu vou comer tudo que está aqui dentro. Tá. Não, não tem que abrir. Ah, tem que abrir. Ah. Pronto. Tá. Já é. É assim, pessoal. Ó, eu vou apertar aqui. E aqui saem duas balinhas aleatórias, ó. Então, é contar com a sorte mesmo. Aí a gente vai tirar a balinha, vai falar os sabores e... Deixa eu ver se tem cheia. Tá, vai lá. Vamos nessa. Vamos lá. Valendo. Escolhe a preta ou a azul. Escolhe o que eu vou falando dos sabores aqui. Eu escolho a azul. Ah, malandro. Porque a preta... Não é preta, que ela é marrom, tá? Isso da autônica. Tá, mas é escura. É a única não... Não, mas é marrom, não é preta. Tá, marrom. A marrom, ela é comida de cachorro, ração, no caso, ou pudim de chocolate. E a azul, ela é pasta de dente ou blueberry, que é a balinha blueberry. Então tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Juntos? Um, dois, três e... Foi. Falou, falabrão, hein? Deliciosa. Cheiro de ração de cachorro. Cheiro de ração de cachorro. O Zaque tá aqui do meu lado. Bom, mas que é pra vomitar, hein? As outras vai ser pra vomitar. Hum, delícia. A minha balinha foi... Ração de cachorro. Ótimo. Ai, que horrível. Tá, eu sorteio agora. Tem sal de heno depois. Esqueci. Vai. Viu? Para, garanto. Vamos para o sorteio. Opa, saiu só. Sai duas juntas. Ah, tem que ser. Ó. Então, gente, ó. Fala aí, a cor. Saiu uma cremezinha e uma verde limão. Tá. Ai, que nojo. Tá horrível esse gosto aqui. A verde ou é limão ou é grama cortada. Talvez te escurei. Ah, é a verde. É a verde. Eu quero a verde. Qual? A verde. Eu quero a verde. E a tua é... É amarela com branco ou é... Ó, pera aí. Não, aqui é amarela com amarelo. Vem aqui, ó. Qual que ela tá aparecendo mais. Ah, essa aqui, ó. É essa aqui. Ou é... Ah, tá. Ah, não. É essa, ó. Não. É, claro. Ela tem amarelinho no meio dela. Mas lá também tem, ó. Não, lá é branco, né? Mas tem o branco com o amarelo. Tá, pode ser. Não dá essas duas opções, ó. Então, aqui eu peguei ou é grama cortada ou limão. E aqui ele pegou ou é ovo podre ou pipoca de manteiga. Ou ela é pipoca de caramelo ou queijo podre. Porque as cores são bem parecidas, então é um dos dois. O teu pode ser esse também, tá? Ah, tá. Não, o meu não é que pode. O meu é esse. Porque esse aqui é assim, ó. É. Então, o meu ou é... Ah, não. Ou é pera suculenta ou é... Ou é meleca. Vai lá, então. Um, dois, três e... Valendo. Pode moler de uma vez? Pode moler de uma vez? Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Um a zero pretinho. O meu era o quê mesmo? É ruim, não é, Val? O que que é o teu? Sei lá. Ou era esse aqui ou era o quê não? O ovo podre ou o ovo podre? Hum, então eu acho que era o ovo podre. É ruim? Horrível. Ah, vai lá pro te carro. Ah, vai lá pro te carro. Chega. Chega. É uma repeteira. Só tô carregada. Peraí. Peraí. E a Diana regou, ela cuspiu dela, ou seja, ela tá perdendo. Ela vai ter que pagar alguma prenda depois. E a prenda é quem vai escolher você, vocês. Não, vai ser quem ganhar. Vocês, porque muito... Olha, esse desafio tá sendo muito difícil. Então, deixa eles escolherem. Deixa eles escolherem, porque eu não tenho nem ideia, porque seja pior que isso. Ah, já tirei. Saiu quatro. Deixa eu voltar. Um minutinho, cara. Saiu essas duas. E eu escolho, a minha vai escolher. Tu escolhe. Daí tem essa aqui que pode ser também ovo podre ou... Eu escolho a marrom. Tá, a marrom. Olha. A marrom. E pra mim é essa aqui que eu acho que é queijo podre ou pipoca de caramelo. E a minha é o quê? A tua, se não for ração, vai ser pudim de chocolate. Um, dois, três e... Valendo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, vai. Ah, não. Não consigo. Não, não. Não dá uma marcaçãozinha mais. Tá gostoso. Olha, eu tô tudo arrepiada. Olha ali. Tá horrível, não dá? Não força mais. Não quero momento aqui. A marcaçãozinha tá gostosa? Acho que é o menos não. Gente, eu tô enjoada. Vou começar com a minha ração do Zaque. A gente escolhe, saiu uma verde e uma rosa. Ah, tá. Eu quero a verde. A rosa. A rosa. A rosa é tutti frutti. Qual que é a rosa? Eu acho que é aquela tutti frutti lá embaixo. Ah, essa é a senhora, então é a linda. Então, eu acho que é aquela ali, ó. Tutti frutti. Você não sei. É meia fedida. Então, vamos lá. Essa aqui. Ah, tá. A minha é grama cortada ao limão. Então, vai. Os três e... Foi. Grama cortada. Vai, gente. Grama cortada é bom. Tá horrível. Ah, que horrível. A minha é suja tá boa. Boa? Hum. Tranquilo. Legal. Não. Foi? Olha o braço. Olha o braço. Foi. Vai. Tua vez. Nossa, é horrível essa bala. Não faço mais ninguém esse desafio. Minha vez de escolher. Eu escolho a azul. A azul. Ah, azul é boa. Porque a azul... Ah, tu ajuda. A azul é passagem, e a blue berlin. E essa rosa é o quê? É chulé ou... Ou... É meia suja ou do diferente. Além do... Não tem boa, acho. É meia suja ou do diferente. A minha pasta e dente. Vai de... Vai de de arrega muito. Mas eu tô chupando uma meia. Ai, eu não vou... Ai, que bom é essa. Hum. Pastinha de dente boa, essa. Eu não tô gostando mais. Por enquanto, eu tô atrevi. Tita, é muito fraca. Ó, vou chacoalhar bem pra... Dar sorte pra ti. Legal, ó. Bem boa. Eu só peguei uma boa. A primeira foi ótima. Ah, não vou aguentar. Não vou aguentar. Se der uma bombonha agora, não vai dar. Saiu uma verde... Limão e uma... Amarela. Ah, não, 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 não. A verde com bolinhas... Ou é pera suculenta ou é meleca. É verde e limão. Eu quero a outra. Essa aqui, ó. Que é ovo podre ou é queijo podre. Ovo podre ou é queijo podre, tu quer essa. Experimenta se for meleca. E se não for? Se for meleca, eu quero ver tu comer em terça. Vai, eu quero ver. Então vai. Um, dois, três e... Valeu. Ah, não aguento mais. Ai, eu tô com medo. Tá bom. Ai, não dá, não, não, não quero mais. Não, 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 não. Eu vou aguentar. O que que é o teu? Eu não quero mais. O que que é o teu? O que que é o teu? Para, não faz. Não, para, 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 para. Bora buscar uma coca pra mim. Coca. Ah, toma uma barra, eu vou. Eu não quero mais sentir o cheiro. Eu não quero mais, não dá, não dá, gente, não dá, eu cheguei. Eu vou experimentar, vou mais o que eu experimentar, vou voltar. Vamos à última, então. Não vai, não vai, não vai. Não, não vai, não vai. Vai? Essa aqui era boa, eu não sei o que que era. Gente, é o seguinte. Se vocês deixarem muito... Ah, era pêssego meu, essa última era pêssego. Era boa? Era boa. Só vou fazer, continuar esse desafio, eu continuo. Mas se vocês deixarem muito like, muito, muito, muito like, para me fazer experimentar essas balas de novo. Para ir até o final. Para ir até o final. Tem muita bala aqui, né? Tem muita, muita bala. Gente, ó, a Didi é muito fraca. Não, não sou fraca. Eu acho que eu conseguiria, mas é horrível. Eu só peguei, eu peguei meleca, é... Essa eu vou pegar agora. Então é assim, gente, ó. Se vocês quiserem que a gente termine tudo isso aqui de bala, continue o desafio, vocês deixem comentários e deixem muito like. E outro, deixem nos comentários a prenda que a Didi vai ter que pagar, porque ela perdeu o desafio. Pelo menos o primeiro desafio ela perdeu. Né, Didi? Não, o desafio eu vou fazer. Vocês deixem aqui, a gente vai escolher o desafio. Sejam bem criativos. Não, não, mas o de hoje tu perdeu. Não, o desafio que eles têm que deixar aqui tem que ser bem criativo. Eles vão falar. Sejam muito criativos no desafio que é pra eu fazer. Porque eu vou fazer, eu perdi. Não dá mais pra continuar. Não dá, gente. Eu não quero vomitar hoje. E... Eu não quero vomitar nunca. Tenho o favor de vomitar. Então é assim. Eu continuo fazendo esse desafio. Eu vou terminar essas barulhas. Mas só se vocês deixarem muito gostei. Cliquem muito no gostei. Compartilhem esse vídeo. Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já experimentaram. Enfim, eu vou aguardar os comentários. Por hoje é só. Ouvir o que eu faço pra passar esse enjôo. Porque eu tô mega, hiper enjoada. Às vezes me dá até um calafrio. Me arrepio o braço inteiro. É isso. Realmente, eu não sei se eu fui fraca. Ou se eu digo que teve mais sorte. Porque, nossa, tu... Não, eu peguei, eu peguei lá ruim. Não, essa é a última que eu peguei agora. Só... Sabe quando trava aqui, ó, o do enjôo? Só botar ela na boca. Ah, não, mas eu comi barulha ruim também. Bastante, o menino. Então, não sei. Vamos lá. Vamos ver a revanche desse vídeo. Que eu só vou fazer. Se a gente passar de mil likes, eu já começo a gravar outro vídeo. E aí, em breve, vai lá na segunda parte. Então, se você é novo por aqui e gostou desse vídeo. Bom, galera. Se inscreve no canal. Que você vai ver muita coisa legal aqui por aqui. A gente faz desafios. Faz vlogs da nossa família. Tem o nosso cachorrinho, o nosso Zac Efron, que a gente vê as coisas aparecem por aqui. Tem culinária. O que mais tem, Tim? Tem teatrinho. Tem... Tem brincadeiras. Tem nossos passeios. Então, enfim, galera. Se inscreve no canal. A gente vai esperar por você. E até o próximo... Vídeo. Tchau, galera. Beijo.